O Brasil! Chapa, quieta, quieta, ó, ó, ó Mas eu gostei de tu sentando, não venha, vou te falar Eu vou te passar missão, que você vai se amarrar O GW lançou essa novenha, chega pra cá E já tem que ficar, que você, você, você Chapa, quieta, 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 quieta No estamos E aí